Os policiais rodoviários federais apreenderam dois caminhões que estavam com 18 toneladas de excesso de peso na carga de madeira. Os motoristas foram abordados na BR-277 em Guarapuava. Os caminhões também estavam com as cargas de toras de pinos mó fixadas. Foram emitidos nove autos de infração, totalizando pouco mais de 5 mil reais. Os motoristas assinaram termos circunstanciado pelo crime de expor a vida ou a saúde de outras pessoas a perigo.